São três pilares. Quem já está aqui há muito tempo já conhece. Quem está chegando agora, são três pilares que a gente está percorrendo. Atração, foto bonita. Retenção, conteúdo feito do jeito certo para as pessoas certas. E isso, esses dois, vão gerar o quê para você? Conversão. Conversão em vendas, conversão em novos seguidores. Conversão em novos clientes. Conversão em faturamento. Esses são os três pilares. E é o caminho que você tem que fazer. O seu conteúdo tem que fazer a atração, tem que fazer a retenção. E ele vai gerar a conversão para você. A gente viu os dois primeiros pilares. O terceiro, eu já dei uma bela dica agora. Depois da atração e depois da retenção, você precisa de um conteúdo que faça sentido para o seu público. Aí você deve agora... Agora bugou a cabeça total. Pô, só quero vender meu bolo. Como é que eu vou fazer um conteúdo que faz sentido para o meu público? Só quero vender meu bolo. Como é que eu faço isso, Beto? É assim, você ter ciência de que o seu conteúdo é para a pessoa que quer comprar o bolo. Não é para a sua tia-avó que te segue. Não é para o seu primo que gosta de churrasco. É para a galera que quer comprar bolo. É para a galera que gosta de bolo. Se você é criador de conteúdo, não adianta você ficar ensinando as pessoas a tirarem foto de comida. Se você quer vender o seu trabalho de fotógrafo de alimentos. Se você quer prestar esse serviço para alguém, você não tem que ensinar a pessoa a fazer. Você tem que mostrar o quanto sua foto é foda. Você tem que postar tipo essa foto do brownie que eu fiz. Uma foto apetitosa que dá água na boca, que o conteúdo envolve, e que uma pessoa que pode ser o seu potencial cliente vai ser impactada por aquilo e falar, nossa, como eu queria isso para a minha loja? Pô, que legal, essa pessoa faz. Eu vou contratar ela. Então, assim, você precisa saber com quem você quer atingir, o que aquela pessoa pode comprar de você, e aí sim você vai fazer o seu conteúdo para ela. Muitos alunos cometem o erro, cara, e muitos alunos estão cometendo muito esse erro, de ficar replicando o meu conteúdo o tempo todo. Ah, aprendi isso no curso do Beta. A pessoa pega uma aula do meu curso e publica no Instagram dela. Literalmente é a aula, só que num outro formato. Não cresce, está lá já, sei lá. Dez, já está há dois anos praticamente, com o mesmo número de seguidores, e fala, nossa, eu quero clientes, Beta. É claro, você está copiando o meu conteúdo, você não tem autenticidade, você não está atingindo o seu público-alvo, o seu objetivo não é ter um curso de fotografia que nem o Beta, o seu objetivo é ter clientes para você fotografar, então o teu conteúdo está errado. Então você precisa ter essa ciência para você falar, eu quero vender bolo, beleza, vou fazer foto apetitosa de bolo, eu vou dar dicas de receita de bolo com foto de bolo, eu vou mostrar que eu domino as técnicas do bolo, eu vou mostrar que eu tenho um utensílio que é muito prático para bolo e que ele deixa o meu bolo mais fofo que todos os bolos, eu vou mostrar que a cauda do meu bolo é muito foda na foto, e a pessoa vai querer a cauda extra do meu bolo. E assim você vai vendendo. É venda sem vender. Foto bonita, atração, e por aí vai. Essa questão do público é muito importante você entender. Por que você precisa falar para o teu público? Por exemplo, se você postar, voltando para a tia do bolo, às vezes você não é nem uma tia, você pode ser a senhorita do bolo. Voltando para a senhorita do bolo, você está lá postando o seu conteúdo de bolo, e aí você já está fazendo isso com uma certa constância. Eu já estou compartilhando, novas pessoas estão me seguindo por conta das minhas fotos de bolo, das receitas de bolo, do meu bolo que é gostoso, meus clientes me seguem também. E aí conforme você posta a sua foto, as pessoas já gostam daquilo, porque elas chegaram por aquilo. É diferente de você estar frequentemente... Por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica. Eu tenho uma oficina mecânica, e aí do nada a minha esposa resolveu começar a fazer bolo. E eu falei, poxa, eu tenho 10 mil seguidores na página da minha oficina mecânica, deixa eu divulgar os bolos da minha mulher. E aí eu vou lá, eu publico. E aquilo não tem engajamento. Por quê? Porque a galera não quer saber daquilo. E se logo que você posta a sua foto, aquilo não tem um burburinho, uma interaçãozinha rápida inicial, o Instagram entende que aquilo é um conteúdo frio, que a galera não gosta muito. Então, se você manter essa comunicação de assim, o meu público é isso, ele quer isso, e eu falo sobre isso, e você seguir nesse caminho vai sendo uma bola de neve. O seu engajamento vai crescendo cada vez mais. O Instagram vai entendendo esse algoritmo. O seu público vai chegando por aquilo e vai recebendo aquilo que ele buscou. Então, isso é muito importante para vocês terem ciência, estar na cabeça de vocês. O quarto ponto que precisa ter se chama CTA. CTA é uma sigla que vem do inglês que se chama Call to Action, que significa, em português, chamada para ação. O que é uma chamada para ação? Por exemplo, um exemplo só de chamada para ação aqui. Foto do Brownie, vamos abrir de novo. O que é uma chamada para ação? Chamada para ação é, por exemplo, eu terminar o meu post com uma frase falando, olha, se bater 500 comentários ou 3 mil likes, eu libero essa receita. Eu dou a entender que eu quero que as pessoas deem likes nessa foto e comentem. Ou, se não, a gente faz outros tipos de CTA. Por exemplo, você pode ou chamar a pessoa para uma ação ou você pode dar um gatilho de curiosidade nela. Como? Por exemplo, a pessoa está vendo o meu vídeo e do nada ela passou batido o vídeo. Aí ela lê aqui embaixo, já imaginou suas fotos de comida assim? Usando o seu celular, você pode fazer isso. Opa! Deixa eu ver. Minhas fotos como? Aí ela já começa a ver. Oh, pô, que legal, dá para eu ter essa transformação. Olha o que a edição faz com uma foto. Nossa, o meu celular pode fazer fotos assim. Então, o CTA, a chamada para ação, é você deixar um caminho aberto para o seu seguidor interagir com você de alguma forma ou fazer uma ação, literalmente. E uma chamada para ação, não necessariamente, ela precisa estar atrelada ao texto, tá, pessoal? Por exemplo, essa daqui. A foto é o seu melhor vendedor. Aí, quando eu vou na foto, eu sou o melhor vendedor, no final do post, eu coloco marque aqui uma pessoa que tem um produto incrível e precisa ser valorizado. Eu faço a chamada para ação, só que com um nível de consciência adequado, para que as pessoas marquem na minha publicação uma nova pessoa que vai ter a ver, que vai gostar daquilo e que vai se identificar com o meu conteúdo, porque senão não faz sentido. e para que tem o que vai se identificar com o meu conteúdo. Vamos lá.